Estamos aqui na Angotique e, como deves imaginar, o Clube da Missa não poderia ficar de fora desse grande evento. Vamos falar com algumas pessoas que fizeram parte desse evento e que são peças importantes para fazer com que isso tudo acontecesse. Para tu entenderes que a tecnologia já não é o amanhã, é literalmente o agora. Nós tivemos aqui a oportunidade, para além de mostrar aquilo que são os nossos serviços, acabámos por criar também aqui várias parcerias. E uma das coisas que me chamou a atenção é que o Jornal da Angola, como nós sabemos, sempre foi físico. E literalmente passou para digital. A tecnologia veio ajudar muito, porque hoje em dia temos uma vida muito dinâmica. O leitor, em vez de depender somente do físico, hoje já consegue receber o seu jornal. Basta fazer uma assinatura. Pegamos esse problema, buscamos uma solução, apresentamos aqui no palco de 360 e conseguimos vencer o prêmio. Nós temos aqui preparadas, portanto, todas as empresas do setor das telecomunicações, tecnologias de informação, com serviços inovadores, que é para mostrar o que é que há de novo no nosso mercado. Dá para entender que nós temos sede de poder estar com empreendedores, com empresários que já estão no mercado há imenso tempo. As expectativas do evento são enormes. Nós hoje estamos presentes na educação, estamos presentes na saúde e também estamos presentes naquilo que se quer que sejam as cidades inteligentes. Isso é possível graças às soluções tecnológicas que nós trazemos ao mercado. Para os empreendedores é uma oportunidade, é um ambiente propício para fazermos, para melhorarmos a nossa linha de networking e ver formas, então, de juntos conseguir criar produtos ainda mais inovadores. As expectativas são as melhores, né? Que as pessoas conheçam o serviço que a gente faz, que eles entendam que também tem tecnologia através do café, né? Que eles podem obter café de várias formas, de várias maneiras. É prático, é rápido, o serviço é eficiente e também muito mais econômico. O evento foi muito produtivo. Primeiro, porque nós ficamos dois anos sem Angotique. E nos permitiu preparar coisas diferenciais. Angotique 2023 superou, né? Acho que não só as nossas expectativas de STEC, mas acho que de todos que frequentaram. Tivemos palestras de temáticas inovadoras. Estamos trilhando esse caminho e acho que é um caminho muito positivo, né? A tendência não é uma questão de se vamos por esse caminho, já estamos nesse caminho. Com esse evento, o objetivo é fomentar o uso das tecnologias de informação, passando conhecimento ao público, portanto, passar também as novas tendências mundiais que para trazermos aqui ao nosso mercado. A Unitel é uma empresa que vem também trazer a transformação digital. Então, eu acho que a exposição e fazer com que as pessoas interajam e conheçam um novo formato de adquirir o produto, eu acho que isso é muito interessante. Soluções que venham a aumentar a produtividade, soluções que venham a otimizar custos e que venham, de fato, trazer novos negócios. E aqui os novos negócios devem estar associados com o aumento do emprego e aqui a redução do desemprego. Essas soluções vêm resolver problemas, não só específicos, mas gerais, dos vários setores, em particular das instituições. Grande parte da nossa estratégia é sermos o rabo tecnológico para todas as iniciativas do ponto de vista da tecnologia. A gente contribui com formação, a gente contribui com tecnologia, a maior vantagem é a exposição do produto da marca. Para todo mundo que vai ver esse vídeo, portanto, que venham assistir ou acompanhar o Angotica, se não conseguirem vir esse ano, que preparem-se para o próximo ano, o que tem mais e que vamos trazer muito mais do que na edição presente. Qual é a perspectiva aqui do próximo evento da Angotica? Estaremos aqui, com certeza, e aí convido todos a estarem também. Por ser também um mercado competitivo, claramente que há espaço para as outras empresas novas, para poder expor meus serviços e dar a conhecer à Angola o que é que nós somos. O evento superar minhas expectativas, é cheio de oportunidades. Foi incrível, a gente não esperava por isso, estou há cinco dias sem dormir e foi uma surpresa para todos. Isso significa que realmente a gente está no caminho certo. E com isso chegamos ao fim de mais um programa aqui do Clube da Missa. Esperamos que tu aí, que estejas em casa, tenhas gostado dessa nossa intervenção aqui no evento. Agradecemos a sua presença e agradecemos a sua audiência do outro lado. Siga-nos nas redes sociais. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até breve. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL